Ora bom dia, gostaria só de colocar aqui, hoje estamos a fazer uma gravação aqui sobre a palavra tem poder, como tem ali atrás e a mensagem de hoje é Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará Que verdade é que a Bíblia fala Porque hoje todos professam, seja que igreja for, professam que realmente a igreja é a verdade A sua doutrina é a palavra da verdade Se nós formos ver, existem cerca de 33 mil religiões Todos professam que a sua palavra é a verdade Como é que nós podemos saber que essa palavra é a verdade No meio de tanta confusão No fundo não existe confusão Existem pessoas que não se preocupam em estudar a palavra de Deus Ou seja, a Bíblia apresenta somente dois caminhos Não existe três verdades Só existe o caminho estreito e o caminho largo É necessário que cada um de nós busquemos voltar às origens Voltar a estudar a própria palavra de Deus Porque se nós estudássemos a palavra de Deus Se a humanidade hoje estudasse a palavra de Deus Não havia 33 mil religiões Somente aqueles que seguem Deus e aqueles que não seguem Quando Adão e Eva pecaram Os seus descendentes Os filhos de Caim Que foi aquele que desobdeceu a Deus E os filhos de Sete Foi aquele que obdeceu a Deus Nós vemos que houve uma separação Mas havia somente dois caminhos O caminho verdadeiro e o caminho falso Hoje, na Bíblia, só existe duas verdades Ou seja, a mentira e a verdade O caminho estreito e o caminho largo Que realmente nós possamos ser guiados por Deus Para andar no caminho E, mais importante É voltarmos a estudar a palavra de Deus Para entendermos a mensagem que Deus tem para nós Agora vou fazer uma oração Querido e amado Pai É com gratidão que eleva os meus pensamentos para si Suplicando que nos possa dirigir Que nos possa guiar Sei com os nossos irmãos Sei com todos aqueles que hoje cada vez mais procuram compreender Estudar a sua santa palavra E que realmente eles possam ser iluminados Guiados a toda a verdade Conhecereis a verdade E a verdade vos libertará Libertará do erro Libertará da superstição E libertará De nós estarmos enganados Continua-nos guiando Dirigindo a toda a humanidade Sei com os nossos vizinhos Sei com os nossos amigos E principalmente com os nossos estudantes A tudo peço e agradeço A nome por o amor de Jesus Como diz a palavra de Deus Não é só de pão viverá o homem Mas de toda a palavra Que sai da boca de Deus Bom dia E a palavra tem poder É a palavra tem poder